O Meio da Claridade Aquele tão triste dia Grande, grande era a cidade E ninguém me conhecia Grande, grande era a cidade E ninguém me conhecia E então passaram por mim Dois olhos lindos de coi Julguei sonhar, vento enfim Dois olhos vozes Julguei sonhar, vento enfim Dois olhos com o asoco Mudei a realidade Mudei a realidade Grande, grande era a cidade E ninguém me conhecia Mudei a realidade Mudei a realidade Mudei a realidade E aí